O LUNA 2 pode ter chegado ao fundo em junho, mas quem será que está comprando esse token controverso? Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o preço do Terra, o LUNA 2, se recuperou acentuadamente 9 dias depois de cair para suas mínimas históricas de 1,62. Em 27 de junho, a taxa do LUNA 2 atingiu 2,77 por token, fazendo assim uma recuperação de 70% quando medida a partir da referida mínima. Ainda assim, o token foi negociado 77,35% abaixo do recorde de 12,24 estabelecido em 30 de maio. A recuperação do LUNA 2 refletiu movimentos de retração semelhantes em outros lugares da indústria de criptomoedas, como os principais ativos de criptomoedas Bitcoin e Ether, subindo aproximadamente 25% e 45% no mesmo período. A recente crise de compra no mercado do LUNA 2 pode prender os touros, já que veio como parte de uma tendência de correção mais ampla. Em detalhes mais profundos, o LUNA 2 parece estar formando um padrão de bandeira de baixa, uma configuração de continuação de baixa que aparece à medida que o preço se consolida para cima dentro de um canal ascendente paralelo depois de sofrer uma grande queda. As bandeiras de baixa são resolvidas após o preço romper abaixo da linha de tendência inferior do canal e, como regra de análise técnica, o seu rompimento leva o preço ao nível em um comprimento igual ao tamanho do movimento negativo anterior. Agora, o LUNA 2 está sendo negociado perto da linha de tendência superior da bandeira de baixa, a 2,40, e pode sofrer uma retração iminente em direção à linha de tendência inferior do padrão, perto de 2 dólares. Se acompanhada por um aumento no volume, uma correção de preço estendida colocaria o LUNA 2 em risco de cair para 1,30, quase 50% abaixo do preço de 2 de junho. E bom, pessoal, a LUNA é arriscada. Como todo mundo sabe, o LUNA 2 surgiu no final de maio para tentar compensar os investidores que tinham perdido muito dinheiro no colapso da stablecoin algorítmica USD. E essa versão antiga do LUNA 2 praticamente inútil começou a ser negociada como um token meio que independente chamado de LUNA Classic. O LUNA 2 abriu nas principais exchanges com um aumento de mais ou menos 483%, e depois teve um movimento de correção maciça. E eu acredito que ninguém em sã consciência teria coragem de investir nisso, porque o risco é, ninguém sabe quando vão decidir liquidar. Mas, pessoal, não é isso que vem acontecendo. Curiosamente, as especulações também estão elevando o preço do LUNA Classic e do STC, e vai entender o que está acontecendo. Bom, lembrando que o que é expresso aqui é só uma opinião particular e não uma recomendação de investimento ou desinvestimento, se é que essa palavra existe. Aproveita e investe nesse canal deixando seu like, que isso eu recomendo sim, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais!